Simplesmente tem um novo meta formado através dos novos escudões. Nessa operação, os escudões receberão um rework, que mudou completamente a forma como eles funcionam. E devido a essa padronização do funcionamento, muitos atacantes poderão receber os escudos como o do Fuse no futuro, como o Thermite, que já tá confirmado que vai receber, por exemplo. Porém, o principal fato é que tá rolando uma grande discussão em torno desse rework sobre a Ubisoft ter ou não passado do ponto com isso daqui, e na verdade ter criado um monte de monstros que estão completamente desbalanceados. Como se já não fosse complicado o suficiente, na última atualização 1.2 eles bufaram ainda mais os escudões, reduzindo de 5 para 2 facadas necessárias pra destruir os arames. Corrigiram um problema de desincronização que tava rolando com o escudo, e na atualização anterior eles já tinham até resolvido a questão dos pezinhos aparecendo mais. Agora se você olha pra um escudão de frente, é impossível você enxergar o pezinho dele. Fato é que jogar de escudão tá muito mais divertido nessa temporada, particularmente até difícil às vezes porque eles continuam muito inconsistentes com explosivos e facadas como eles sempre foram, mas eu decidi separar alguns clipezinhos pra você ver que se você ainda não tá jogando de escudão na Operação Deadly Homem, você tá perdendo a oportunidade de ouro de se divertir. Se liga aí. Tem uma Valkyrie, tem uma Valkyrie, reforçando agora a parede da área aberta. São dois da área aberta. Aliás, é uma área aberta e uma escada a meio. Pô, será que se eu pedir um Dock pra ele ele me dá? Não precisa tirar a câmera verde não, o Dock. Tá, o Dock ele tá embaixo. Pega só a Lise e a Valkyrie. O quê? Atrás do servidor, atrás do servidor. Atrás do servidor? Eu acho que eu consigo comer. Eu acho que tá subindo a escada meio, guys. A Banshee do Sever é nossa, tá? A Banshee do Sever é nossa. A Banshee do Sever é nossa. A Banshee do Sever é nossa? A Banshee do Sever é nossa. A Banshee do Sever é nossa. A Banshee do Sever ainda? A Banshee do Sever ainda? Não, sai do servidor, sai do servidor. Saiu? A Banshee, calma aí, eu vou pegar cá. Se tiver Banshee, eu pego pra nós, pera aí. Não, dá pra vender aí, mas eu consegui plantar de boa. Não precisa nem se arriscar. Porque se eu morrer, morre saiu. Melhor. Tem bang, algum de vocês? Ah, não. Banga verde, dois vermelhos, dois vermelhos, dois caras vermelhos. Avançando bomb, avançando bomb. Atrás da Muritinha que voltou. Dois caras vermelhos. Não dá pra plantar ainda. Não dá pra plantar ainda. Mano, não tem mais C4, não tem mais C4. Vou deixar o defuso com a brava. Ai, marcando o draft da sua bomba. Volta atrás de mim, brava. Dois caras da mira, dois caras da mira. Marca a porta, marca a porta. Ah, é os três bomb, os três bomb. Não sai de você, não sai da frente. Volta aí. Boa. Me derrubou. Um último meado, corredor vermelho, corredor vermelho. Só você. Só você. Ah, não. Ah, não. Oh, meu Deus. 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 The fuck? Oh, o quarto é nosso. Tira, Static. Go Mine. Arame. Arame. Home Teeter é nosso. Tem um cara rosa. Tem um cara rosa. Tem um cara rosa. O pau que rosa. O pau que rosa. Taca outra Fnatic aqui na janela. Vou atirar, vou atirar. Ó, vou caçar o healer de novo. Tá indo tarbar azul, ó, gente. Eu consigo plantar, mano, quando vocês estiverem prontos. Eu vou tacar outro Flores aqui, pra tirar se você vai fazer alguma coisa. Calma. Tá peitando janela esse aqui. Não, não tem mais nada. Carona rosa, mano. A Valky. Rafa da Valkyra. Na direita do rosa, ok? Perfeito, perfeito, gastou tudo. Peguei o smoke, peguei o smoke. Ah, que lindo, tá com um de vida, um de vida, um de vida. Um, 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 um. O Oryx tá em cima, o Oryx tá em cima. Vai defusar. Isso aí. Boa, guys. Cuidado de subir do branco, tá? Que o Oryx tava subindo a última vez. Quem tá com a I em pico, olha aí. Abriu o alçapão. Ó, Oryx exatamente debaixo do alçapão aqui, mano. Ele pode subir, viu? Cuidado. Guys, tem que finalizar. 30 segundos. Subiu, subiu tudo, subiu tudo, subiu tudo. Exatamente, subiu tudo. É só 200 bombes, gente. Planta atrás de mim, planta atrás de mim aqui, quem tá vindo azul. Marca o do alçapão, a liga. Guys, eu não consigo marcar o Oryx. Não consegue, ele não consegue marcar o alçapão. Agora eu consigo. Avançou. Não. Boa, na porta do bombe, porta bombe, porta bombe. Ligação, ligação, na liga. Tô empurrando, não dá cara, não dá cara. É, ele tá no vermelho. Caramba. Fica nesse cara, montanha. Ó, tá com medo. Vamos lá. Já vamos lá. Pariu, porque eu botou errado. Tem escada em cima azul, escada em cima azul. Jogo, jogo, jogo. No ping. Caçando as Solis, caçando as Solis. Caçando as Solis. Tá no ping, tá no ping. Tá, tá na mala, tá na mala. Mas pode ser no corredor azul, tá na sua mala. Vazio, vazio, vazio. Vigil. Vai te ver esse cara garagem. Só vai te ver esse cara garagem. Só vai te ver esse cara garagem. Vazio, vazio. Só vai te ver esse cara garagem. Perfeito esse cara. Mano. Perfeito, gás. Que friquinha da boa, viado. Escuta o hatch lá, gás. Escuta o hatch lá. De onde, ô... A Solis. Onde ela tá, amigo? Busca a serra de novo. A Solis já tá subindo o Solaris. Solaris, Solaris. Subiu o mob. A Solis tá no piano também, a Solis. Tô colocando um branco pra lá. Cláss, eu consegui plantar. Só marca a mureta pra mim. Mano, não é bom muito. Eu tô sem vida, velho. Mano, dá o plant pro hatch lá, o GC. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. Ai, a Solis passa na frente. Ai, olha isso. Tira a cara, tira a cara, Thermite. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tá abrindo o quarto piano em você. Eu tô off. Eu tô off. Ela vai forçar você, paizão. Ela vai forçar você, paizão. É fô, é fô, é fô. Dá pra ver teu cano aí, velho. Tá abrindo, velho. É fô. É fô. Do que? É fô. Do que? É fô. Que operador legal, cara. Você se diverte. Caralho, monstro! Pô, deveria ter a opção do drone ter o olhar livremente, que nem dos escudões, né? Tipo, você olhar pros lados sem mexer o seu drone. Porque tem vezes que você vai olhar pro lado, você acaba mexendo o drone e caga onde ele tá. 10 segundos pra inserção. Não sei se deveria não, porque... Câmera, né? Obrigado, Beto, por ficar pingando no meu drone. S2. Toma mais um, toma mais um, só porque reclamou então. Toma, aí ó. Ascilão, ascilão. Vai virar o... Tá feitando o power, tá feitando o power até. Ah, tem alguém em portal, tem alguém em portal, tem alguém em portal. Tem alguém em portal, tem alguém em portal. Desceu, desceu, desceu. Eu tava sem dúvida, eu tava lá. Minha parede, eu tava bugado. Eu tô atingindo novamente. Cuidado aqui quem quer, plantar o... O ret, lá, você vai ficar atirando no... Na fó da parede, ou vai virar pro vidal os caras? Peguei o puss. Olha o vaso é me! Tem drone no fundo não, tem drone no fundo não, tem drone no fundo não. Calma, calma, não entra na minha frente. Ai, eu tomei, eu não consegui sair da frente. Meu Deus! Você é muito bom, cara! Mano, olha isso, viado, meu Deus! Perfeito, galera. Pera, você quer ruxar? Bora, é, mano! Caralho! Esse louco sonhador da última vez não deu certo, mano. Bora, bora, banheiro, banheiro aqui, ó. Vambora, 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 vambora. Plantando, plantando. O último em cima, o último em cima, mano. Eu vou pegar esse moleque em cima, caralho. Abra, olha, no catacumba lá. O parava saiu da fenda. Bora, pô, confia, mano. Vambora! Mano, e como que isso daqui deu certo, velho? Em cima da garagem, em cima da garagem tem um. Em cima da garagem tem um. Em cima da garagem? Aham, em cima da garagem tem um. Não sei quem é, acho que é uma zami. A zami é o cara. Tem pôr ele da arma. Dependendo do imperador e do caralho. Peguei a Valkyrie. Era a Valkyrie que tava em cima? Não, a zami é o que? Não sei, não sei. Tá aqui comigo. Aruni, construção, construção. Indo o dinheiro. Peguei. Porra, moleque. Beleza. Acho que tem garagem, acho que tem garagem. Gente, tô preso. Ô, Zofia, consegue abrir aqui de cima pra mim a ligação do ouro? Que eu consigo passar. Passar um tremendo. Mano, o ouro tá difícil. Abriu do oeste, abriu do oeste. Abriu tudo, abriu tudo. Voltou azul, voltou azul. Plantana. Tem um cara rápido. Morreu. Ai, rato, 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 rato. Cadê o azul? Cadê o zami? 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 Saiu azul. Ah não, tá no corredor bombeiro, corredor bombeiro. Tá, tá, tá. Perfeito, perfeito. Perfeito, gente. Jogaram muito. Mano, o montanha tá gostosinho de usar, hein? Jogaram pra caralho, pessoal. Mano, olha o que é o Ubisoft que criou um montanha que pode ir sozinho caçar gente tranquilo pra matar dois, velho. Esse é o meta, esse é o meta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti